Olá, tudo bem? Está precisando de um gravador ou um videoplayer para suas produções ao vivo? O HyperDeck Studio Mini pode ser a solução ideal para você. Com ele você pode gravar em YUV ou RGB de 10 bytes com qualidade de broadcast em formatos de até 2060p em 30 frames por segundo. Os formatos são de gravação diversos em diferentes qualidades desde H.264, DNX HD até ProRes HQ. O HyperDeck Studio Mini possui uma entrada 6G SDI e duas saídas 6G SDI, além de uma saída HDMI, possibilitando inclusive o uso de canais Alpha. Com duas entradas SD Card, ele troca automaticamente para a segunda entrada quando a primeira estiver cheia. Dessa forma, você não corre o risco de estar gravando e acabar o espaço no seu cartão. Através da conexão de rede, você poderá conectá-la via FTP para baixar ou subir arquivos como um servidor ou player de vídeos. Também poderá controlá-la através da Atem Software Control para dar play ou gravar vídeos junto à sua mesa de corte Atem. Com um formato pequeno de 1 terço de rack padrão, você poderá usar até 3 HyperDeck Mini Studio utilizando o Teranex Mini Rack Shelf. Ficou interessado nela? Eu vou deixar o link dela aqui embaixo e você poderá adquirir a sua em nosso site. Curta também as nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal no YouTube. Até mais! Tchau!